Esse é o Coyote do Fox WrestleMania DJ QRC, único e original Esse é o DJ, DTL, o moleque é brabo Pachanga, pachanga, pachanga Pachanga, pachanga, pachanga Pachanga, pachanga, pachanga Pachanga, pachanga, pachanga DJ Q&Z Único e original Então DJ, 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 DJ O moleque é na pôr Tá jogando, tá jogando, tá jogando Então joga pistola, então joga o berato Tá jogando, tá jogando, tá jogando Então joga pistola, então joga o berato Tá jogando, tá jogando, tá jogando Vá sua puta, comadinha Nossa, ela conta pra cima da figa Vá sua puta, comadinha